No vídeo de hoje eu vou ensinar para você a como corrigir uma foto desfocada. Para começar, nós vamos baixar um aplicativo na Play Store. Acesse a Play Store e você vai procurar por esse aplicativo aqui. E vamos clicar em instalar. Ele já fez a instalação, então vamos clicar aqui em abrir. Aqui nós vamos clicar em começar agora. Aqui é o seguinte, esse aplicativo, ele é um aplicativo que se você quiser, você pode pagar ele. Então a gente pode fazer um teste aí gratuito. Ainda não tenho certeza, ativar teste grátis. Então eu quero só o teste grátis. Uma semana grátis, depois vai pagar R$ 50,99. Vamos clicar em continuar. Ali você vai colocar todos os seus dados de pagamento, depois você cancela antes que ele comece a cobrar. Eu fechei e aí voltei para essa tela aqui. Vou colocar aqui, farei isso mais tarde. Permitir. Agora eu vou pegar uma foto desfocada. Para demonstrar eu vou pegar uma foto qualquer. Eu não tenho nenhuma foto desfocada, então eu vou utilizar uma da internet. Essa foto está totalmente desfocada. Aqui aparece aprimorar. E aqui ó, ver resultados sem anúncio. Então aqui você vai ter que pagar. E eu vou clicar em aprimorar. Vou ter que ver anúncios aí. Olha só, você vê a foto totalmente desfocada. E você vê a foto totalmente restaurada. Se você puxar aqui para o canto, ela vai mostrar totalmente a foto recuperada. Se você puxar para cá, você vai ver a foto totalmente desfocada. Olha só que aplicativo top. Aí logo aqui acima aparece o Pro, para você pagar. E se eu clicar aqui para baixar a foto, posso salvar. Mas aí eu vou ter que assistir o quê? Anúncio. Para remover o anúncio, eu tenho que pagar. Vou baixar aqui. E aí você tem que ver o anúncio. Acabou o anúncio, você clica ali no X. Acabou o anúncio, vamos clicar aqui no X. Agora ele vai salvar a foto para você, ó. Salvo na galeria. A única coisa triste é que um aplicativo que você tem um tempo para você utilizá-lo gratuito. E depois você terá que pagar. Mas, se você está desesperado para recuperar uma foto, é uma ótima opção para você. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa super dica. Se inscreve, ativa o sino da opção 12 e compartilha esse vídeo. Se inscreve para você não perder nenhum tutorial que vai salvar aí o seu dia.